Que tem, infelizmente, um índice de assassinato de pessoas trans e a homofobia que nos castiga todos os dias. Então, para gestos é um orgulho muito grande fazer parte dessa campanha e também falar da importância da campanha no sentido de alertar todas as pessoas para a necessidade da realização do teste com HIV. Então, para nós é bem importante isso. Ao mesmo tempo, enquanto sociedade civil, enquanto organização da sociedade civil, nós queremos aqui também dizer e parabenizar as outras instituições que são parceiras como nós nessa campanha, que a gente sabe que quanto mais parceria, mais força a campanha adquire em cada lugar. E ter todas as outras organizações e ter também a Secretaria de Saúde nessa campanha é importantíssima. Claro que a coordenação da STA e todos nós já nos desenvolvemos nessa questão da importância do testar, mas esse reforço dado especialmente para as pessoas trans é fundamental. Ao mesmo tempo, como também organização da sociedade civil, eu não poderia deixar de lamentar que ao mesmo tempo em que a Secretaria de Saúde e a Coordenação de Saúde LGBT se comprometem com essa campanha, por outro lado, a gente tem o Centro Estadual contra a Homofobia fechado. Então, isso para nós é um motivo de grande preocupação. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui nesse ato e nesse momento importantíssimo, não tem como não registrar esse fato, porque a gente acredita que se a população LGBT e principalmente a população trans e travestis são as que mais sofrem e estão constantemente em situação de violência pela homofobia, para nós uma violação de direitos humanos ter esse centro fechado. Então, a gente entende o compromisso da Secretaria de Saúde, mas a gente quer também chamar a atenção para o governo de Pernambuco que possa fazer um outro movimento em relação ao centro de combate à homofobia. De resto, novamente dizer que para nós, a gestos, é importante, nós estaremos nessa parceria firmes e fortes com todas as outras organizações, a ANTA, a ANATAP, a MOTRANS e a Secretaria de Saúde para divulgarmos e para, de verdade, sermos parceiros fortalecidos na campanha, porque para nós é fundamental e sabemos da importância de termos campanhas também direcionadas para públicos específicos. E esse público, para nós, é importante demais nos trabalhos que a gestos realiza. Então, eu gostaria de agradecer a todas e todos pela parceria, pelo convite e dizer que estamos juntos e que podem contar com a gestos para todas as ações que a campanha necessite. Obrigada. Obrigada.